Hoje é quarta-feira e na quarta-feira eu falo de arte. No ano passado eu fiz algumas imagens no Boulevard Olímpico e também em outros lugares. Eu conversei com os artistas paulistas Bieto e o grupo Opni no evento Arte Rua e também com o idealizador do evento André Bretas. Espero que você fique até o final. No final de todos os vídeos Popping Up eu faço um unboxing de Toy Art. Tchau, tchau. Miami tem Wynwood, o Rio de Janeiro tem a região portuária. Alguns dos grafites mais bonitos da cidade estão aqui na rua, na Praça Mauá, perto do Museu do Amanhã, que também é novo. E o Museu de Arte do Rio de Janeiro, o Mar, também é recente. Olha que bonito aqui atrás. Algumas dessas imagens eu fiz no ano passado, durante as Olimpíadas e logo depois das Olimpíadas. Mas a região está da mesma forma. Com menos movimento, infelizmente, que isso aqui podia ser aproveitado muito mais pelo turismo. Mas está legal. É um passeio bacana vir aqui para essa área. O que que falta sim? O que falta sim do rosto? O que falta que faz de escovo? Mas como eu não tenho ninguém, me leva a vida sim tão só. Eu só quero um amor e a calma é sofrer Só dou pra mim o seu jeito assim E além de eu viver, não vai ter que morrer Não vai ter que morrer Outra matéria que eu fiz no ano passado é sobre o Arte Rua Que aconteceu aqui perto, num galpão E é uma iniciativa muito bacana E trouxe e reuniu vários grafiteiros de São Paulo Estrangeiros e cariocas Eu conversei com algumas pessoas Dá uma olhada Baby, baby, baby A gente veio pra cá pra atrair pessoas pra entrar mais na região portuária Porque você tem a praça, Mauá, que foi realizada, que foi realizada Mas você percebe que as pessoas entrem também na região portuária como um todo Então a gente tá aqui pra isso Fazendo que as pessoas venham pra cá E o City Lab, ele é um projeto muito antigo Que eu já tinha construído o espaço onde você teria experiências urbanas A gente vê pessoas que desenvolvem projetos relacionados à cidade, ao arite A gente tem um projeto lá em São Mateus que se chama Favela Galeria A gente faz a curadoria E a ideia é transformar a favela numa galeria só aberta Então a gente já levou diversos artistas Continuam fazendo esse trabalho E paralelo a essas artes que a gente leva A ideia é levar algum tipo de troca com a comunidade Então a gente tem um outro projeto que é ligado a esse Que se chama São Mateus e Movimento Que é onde a gente fornece oficinas A gente faz diversas atividades culturais na comunidade Também é uma comunidade muito violenta Como um dono do estado que tem em todas as comunidades e favelas Então hoje a gente faz um trabalho lá e faz um trabalho pelo mundo afora Aonde a gente conseguir levar a reflexão, ideias, discussões, a prática Através da arte a gente tá rindo Aqui a gente já veio aqui no Rio algumas vezes E a gente conhece bastante gente daqui Sempre o pessoal leva a gente lá para lugares que são bem parecidos com o nosso E sempre é bem legal essa ideia de pintar nessas quebradas Aqui no Rio é interessante porque o morro e o asfalto eles são próximos Então tem muito, muito morro, muita quebrada, muito próximo de tudo também Diferente lá de São Paulo que é tudo muito distante As favelas são totalmente distantes das áreas centrais Então lá é mais dividido, parece que tem várias São Paulo dentro de São Paulo Além do movimento que eu busco com a técnica de pintura, de luz, sombra, traço Eu consigo a partir da troca de luz, de cor, brincar com esse movimento também Além do movimento dos traços, o movimento da troca de cor Eu tenho interesse em vários campos de física básica Coisas que eu vejo na natureza das coisas E o campo da luz e da tinta, a reação da cor pigmento com a cor luz Sempre me interessou Aqui eu consegui apresentar isso de uma forma onde dá para observar o vermelho sumindo Quando ele recebe a luz azul, por exemplo Apesar de tudo que a gente está vivendo, desagradável com a política, a situação Aqui no Rio de Janeiro A cidade está muito bonita, pronta para receber turistas Venham, aproveitem, porque está muito bonito E para quem gosta de arte de rua, essa região aqui do Porto Maravilha está muito bacana Você deve se perguntar por que eu coleciono esses bonequinhos O toy vai na mesma categoria da gravura, do poster É uma maneira mais barata de você ter uma peça de um artista que você goste Em breve eu vou fazer um vlog mais extenso só sobre esse assunto Prestigia o canal Beats Mag TV, se inscreve, dá um like se você gostou do vídeo Compartilha, é muito importante para a gente agora no começo Você pode também assinar o nosso newsletter para receber por e-mail Todas as atualizações do site Beats Mag e dos vlogs Aqui na descrição tem todos os links das pessoas entrevistadas e também do Beats Mag E aí E aí E aí E aí E aí